Pernalonga em Coelho Enfeitiçado Nos olhos e nos lábios Aí, de repente, a bruxa disse Entrei na minha casa, crianças E eu darei a vocês doces e sorvetes E tudo aquilo que for doce Vocês conseguirem comer Que bom! É bom! É, que bom! O que acha? Devemos entrar? Vamos! Ah, vamos entrar, crianças Vamos comer docinhos, docinhos, docinhos Vamos comer docinhos Isso é mais um trabalho Para o vingador mascarado Eu pensando melhor Eu vou ficar na minha, sabe? Que delícia! É deliciosa! Já vai, só um instantinho O que deseja, senhor? O que esta pobre e solitária donzela Que sou eu poderia fazer pelo cavalheiro? É, e eu sou do juizado de menores Por que as crianças não estão na escola, madame? Crianças? Que crianças? Ah, qual é? Não disfarre-se, não Onde é que elas estão? Ah, devia se envergonhar Elas estão um horror Oh, muita gentileza sua E vocês? Como se chamam, minhas pobres crianças? Ah, minha mãe é Gretel E o meu é Hansel Hansel? 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 Fujam enquanto podem, crianças Ela quer transformar vocês em sopa suculenta Ah, uma sopa? Sou a bruxa mentirosa de uma figa Oh, céus Eu perdi a minha sopa Sem ressentimentos, velhinha Mas lembre-se que os coelhos são muito espertos Ah, é isso Sopa de coelho O que é a velhinha? Eu e os meus impulsos Vou tomar uma sopinha de coelho Dizem que faz muito bem para o cabelo Agora eu me lembrei Eu posso usar uma das minhas poções Cabelha picada com molho Joanete de centopeia Com cebolinha Poções do sono Um pouquinho disso no caldeirão E o coelho vai virar o meu sopão Que cheiro é esse? Ah, supo de cenoura Supo de cenoura Tire as suas mãos desse pote É uma surpresinha para você Entre aí e não sai Agora eu vou pegar esse coelho faminto Pode vir Agora você come essa cenoura deliciosa A mamãe vai buscar uma surpresinha Mamãe Vem coelhinho Vem para a panela Vem coelhinho Não foge dela Pensando bem Ela não é tão má assim Ela até disse que é minha mamãe Agora peguei você Seu orelhudinho A cenoura estava enfeitiçada Enfeitiçada? Agora vamos Pode cair Só um instante A coisa não funciona assim não Agora vou buscar o tempero especial Para minha sopa Eu sou os beijinhos me comovem muito Mas acontece que você é o príncipe da Branca de Neve E essa história aqui é de Hansel e Gretel Hansel? É Hansel? 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 Opa Agora eu te pedi Oh mágico Em caso de emergência Quebre o vidro Olá? Olá Olá Quer ir comigo? Ela pensa que eu não sei Todas elas tem uma bruxa por dentro Isso é tudo pessoal Meu Deus Música Música Tchau.